E aí Marcelino Galo vive na ponte, sem ponte, Salvador e Itaparica. E aí Marcelino, festa do Bonfim hoje, hein? Festa do Bonfim hoje, estivemos no dia 7 de janeiro na festa de Itaparica, aquela grande festa que nós estamos trabalhando para transformar uma obra em material para que seja feito com uma lavagem do Bonfim também. E aí seja o dia de grande festividade nacional e estadual também. O senhor do Bonfim é a maior festa da Bahia, é uma festa popular importante que nós estejamos aqui. Estamos aqui todo ano. E depois do seu projeto de lei, Itaparica, 7 de janeiro, vai ser a segunda mais importante? Com certeza, esperando esse ano aprovar esse projeto e que o povo de Itaparica cobre da Assembleia Legislativa, porque ele merece. E você como mulher de deputado que está em todas, como é a mulher do deputado? Normal, é acompanhando, apoiando. É muito trabalho, né? Não, faz parte do processo. Mas é gostoso o trabalho. Muito bom. Quando se gosta do que se faz, não tem problema. Boa festa! Obrigada, Marcelino! Falei agora com o deputado estadual, Marcelino Galo. Na festa do senhor do Bonfim. Lá vamos nós! Obrigado.